Eu vou rodar no NBA, começando, Gabriela, um mix, porque a gente perdeu pro Suns, mas depois a gente ganhou do Detroit, então eu tô no mix de alegria e felicidade ao mesmo tempo, de tristeza, mas não tinha como ganhar do Suns, mas assim ganhamos do Detroit, e a única hora que eu vou falar do Golden State vai ser nessa abertura, porque não vou falar mais do Golden State durante o dia. Mentira, em algum momento eu vou puxar o Golden State, porque eu sempre faço isso. Bom dia, Gabriela. Tudo bem. Bom dia, Bruno. Pode puxar o Golden State quando você quiser. Temporada regular tem pra isso. Eu não... Nossa! Que maldade! Mentira, vocês vão pro playoffs. Sete e meia da manhã e você nessa maldade, Gabriela? Tô na maldade, Bruno. Tô na maldade. Não, é que... Pelo menos eu falo do Golden State, né? O pessoal tá esquecendo aí de falar do Golden State. Calma, Bruno. Deixa ninguém falar do Golden State, Bruno. É melhor ninguém falar do Golden State. Vamos falar do quê hoje, Gabriela? Hoje tem bastante coisa... Hoje nós vamos explicar... Vamos lá. Hoje é um dia de aula para as pessoas que acompanharam... Que estão acompanhando o basquete essa temporada, para pessoas que estão começando a se familiarizar com o basquete, e para pessoas que falam assim... Ah, o basquete é muito chato. Por quê? Porque nós temos dois jogos que o jogo foi resolvido em questão de oito segundos e o jogo estava a mais de seis pontos de diferença. Então, mais de seis pontos não, minto. Cinco pontos de diferença. Então, hoje nós teremos essa aula para você. Portland deu essa aula num jogo e o Washington Wizards deu essa aula em outro jogo. Mas, antes de chegarmos nisso, Gabriela, podemos começar com outros jogos? É, eu só quero falar do nosso filósofo aqui, Guilherme Giovanoni, que diz que o jogo só termina quando acaba. Isso aí é uma grande frase. E diz muito sobre uma partida de basquete. Eu vou começar com o Milwaukee e Pélicas. O Pélicas. Sério, eu estou muito confiante no Pélicas. Quer dizer, não esse ano eu estou confiante no Pélicas, mas eu acho que se eventualmente eles se acertarem, vai ser um time muito sensação, maravilhoso. O Ló... Vamos... Olha que chegou o dia, hein, Bruno? Esse é o dia que a gente vai falar bem da família Ball. Eu nem sei... Quanto tempo faz que a gente não fala da família Ball aqui? Que isso, a gente só fala da família Ball, só. Pelo amor de Deus. Lowe's do Ball, 27 pontos. Com 7 bolas de 3. Jogou pra caralho. O Ingram também com 28. O Zion com 21 pontos. Eu gosto do Pélicas. Eu não vou negar. Eu acho ainda que é um time que... Vamos ver como que eles se ajustam ao longo prazo, né? De vários jogos e como eles mantêm ali... Porque, assim, na verdade, eles abrem vantagem e não conseguem manter. Eles quase perdendo com o Milwaukee, seguraram, mas no jogo seguinte contra o Houston, que, aliás, Houston, a gente vai falar sobre vocês, rápido dizer, que estão vindo como? À toa. Eles perderam de quase 20 pontos. Então, assim, é um time ali que precisa achar o seu equilíbrio, né? Não adianta ganhar do Milwaukee e perder pro Houston. Eu vou citar aí a frase que você disse inicial. Nós temos aí o grandissíssimo Pélicas, que está começando a vir muito bem, com apenas 7 vitórias e 11 derrotas. É o penúltimo da Conferência Oeste. Na frente só do grande Minnesota. O Pélicas ainda é um time que... Eu não quero falar mal ainda, por alguns motivos. É um time em construção, com o Zion ainda que, pela primeira vez, está tendo uma temporada regular inteira até o momento. E queremos que ele continue assim até o final dessa temporada. Calma aí, que é o primeiro dia de aula. Vem aqui, também, não, mãe. Olha lá. Manu! Te amo, viu? Boa aula. Ficou bom, gente? Fala, Manu. Beijo, te amo. Beijo. Beijo. Vamos ver para a aula. Agora é todo momento de sofrimento de uma mãe. Vamos, volta. Desculpa, é que eu pedi para ela vir aqui e falar tchau para mim. Não, mas está certo. Está mais que certo. Os churazeiros, eles esperam esse momento de poder ver a Manuela. Os churazeiros, eles comentam aqui embaixo sobre a Manuela. Eles falam, valeu o vídeo, só para a Manuela. O que a gente falou não serviu de nada, óbvio, porque a Manuela é muito mais importante do que a gente ficar falando aqui por 20 minutos. O Pelicans, por exemplo. O Pelicans. Mas assim, concluindo, o Zion ainda tem essa temporada ainda para ele se adaptar. Eu acho que é o time em construção. Tem tudo para daqui a uma, duas temporadas ser um time aí que vai brigar forte ali entre os cabeças, mas precisa corrigir seus erros, né? Então agora é o momento de entender onde está cometendo as vacilações, onde o time falha mais para você talvez trazer uma peça-chave para a próxima temporada. Foi a mesma coisa que o Philadelphia fez. O Philadelphia entendeu onde tinha os seus maiores problemas, corrigiu. Hoje aí é um dos principais times aí que pode chegar na final da NBA. E eu acho que o Pelicans também tem esse futuro. Tem que construir um time decente aí e corrigir seus erros. É isso. Posso seguir para o próximo? Nossa, Bruno, falou bonito. Vai. Vamos falar então de Detroit e Los Angeles Lakers. Porque não dá para a gente deixar de falar do Lakers. Hoje nós vamos falar do Lakers no lado positivo, mas também vamos falar no lado negativo. O que aconteceu com o Los Angeles Lakers nessa partida? Antony Davis não jogou essa partida, foi poupado. E aí LeBron James falou assim, beleza, se não tem Antony Davis, deixa com o pai. O pai pega a bola, o pai está on, o pai resolve. E foi assim o jogo inteiro mesmo. Ele pegou a bola do início da partida até 8 minutos e 40 do último quarto. LeBron James estava lá. Dos 8 minutos e 40, quando o jogo estava 88 a 87 para o Detroit, LeBron James estava lá. Após este momento, até 2 minutos e 30, o time do Lakers saiu de quadra e deixou somente Detroit em quadra. Porque o jogo ficou praticamente 6 minutos sem pontuar. O Lakers não pontuou nesses 6 minutos. Só Detroit pontuou. Então o jogo estava 88 a 87, virou 102 a 87 para o Detroit. Então nós tivemos um apagão no time de Los Angeles. É um jogo atípico? É um jogo atípico. Porque o time do Lakers é um time sensacional. Não temos mais o que discutir. Dennis Schroeder, o que eu falei, eu já tinha citado aqui no início, que eu gosto muito desse menininho. E eu falei, ele é uma peça-chave para o Lakers. Ele foi uma contratação excelente. O que ele está dominando? O que ele é chato? O que ele é chato marcando? Ele é muito chato marcando. Os armadores estão sofrendo na mão dele. Porque ele chega ali no final. Ele começa a encher o saco do armador, Marca. Então ele é um excelente jogador. Lakers está muito bom. Mas temos que dar o mérito ao Detroit, que jogou muito bem essa partida. Conseguiu aí anular o Los Angeles Lakers no último quarto. Ganhou essa partida Blake Griffin com 23 pontos e 6 assistências. O LeBron ainda fez ali 22 pontos e 10 assistências, que não adiantou de nada. E é isso. Parabéns Detroit, que depois perdeu para o The State Warriors. E eu sabia que ia dar uma puxada para o Go The State. Olha lá. Eu acho que é a síndrome do time campeão, né? Está acostumado a ganhar. Daí pega um time aí como o Detroit, que perdeu 15 jogos. Só ganhou, sei lá, 14, 15. E aí é complicado, porque às vezes você tem esses relaxes, entendeu? Que não vai acontecer mais. Mas eu acho que sempre acontece com os times que não vai acontecer com o Philadelphia, por exemplo. Mas vai acontecer com o Detroit. Mas Anthony Davis voltou. Vamos falar de Lakers e Boston, que a gente ama esses jogos. Porque o coração basqueteiro faz como com o Lakers e Boston. Só se enche de alegria. Ainda a gente espera muito de ver uma final ainda com esses dois. Estamos aqui torcendo para o Boston. Vai ser meio complicado, mas tudo bem. Lakers ganhou com a volta de Anthony Davis. E Anthony Davis na quadra é outra coisa para o time do Lakers, né? Já sabemos como funciona. Todo mundo funciona melhor. O cara é foda. 27 pontos, 14 rebotes. E temos que falar que o Marcos Smart está fora. Duas semanas ele machucou. Teve uma lesãozinha ali, saiu. E mesmo assim foi 96 ou 95, hein? Estou com uma esperancinha aí dessa finalzinha de Boston e Lakers. Mas, gente, não tem como ganhar do Lakers. Desculpa. Estou aqui já falando. Não tem como ganhar do Lakers essa temporada. A não ser que aconteça alguma coisa muito fora de uma final, de um time aí que está vindo. Tipo um Toronto, dois anos atrás, que foi uma coisa absurda. Não vejo ninguém ganhando do Lakers agora. Estou falando, hein? Que dia é hoje? Primeiro de fevereiro, hein? Caralho. Vai lá o Lakers perde na primeira rodada. Não, não tem como ganhar. Nada. É nada. Eu queria destacar. Eu já acabei de pontuar como o Dennis Schroeder é um excelente jogador. Então, eu já acabei de falar bem do Lakers. Vou aproveitar esse jogo para falar bem de Boston. Como o Taiton está jogando bem, evoluiu. Ele meteu uma bola ali, a última bola do Boston, que ele colocou ali na cabeça do Anthony Davis. Que bolaça. Que jogão. Foi um jogão esse aí. Para quem assistiu, esse jogo foi transmitido. Eu acho que o Gui, era o Gui, se eu não me engano, que estava na transmissão desse jogo. Ele estava dormindo. Mentira. Era o Gui na transmissão desse jogo, se eu não me engano. E foi uma bolaça que o Taiton meteu. O jogo só teve um erro ali do Boston. Que foi o Brown errando dois lances livres. No momento crucial ali, quando eles precisavam pontuar. Eles estavam perdendo de cinco pontos. E ele precisava. Acontece. Não é... Isso não quer dizer que o cara é ruim nem nada. Ele deu uma espanadinha ali, que pode ter sido fundamental para a vitória do Lakers. Mas assim, é visível que são dois times que têm total potencial de se encontrar na final. E seria muito legal por conta da história. Seria genial ali por conta dos 17 títulos do Lakers, 17 títulos do Boston. Ia ser ali a disputa para saber quem vai ter mais títulos. Isso seria genial. Tem tudo para acontecer. Mas temos que lembrar que nós estamos falando do esporte conhecido como basquete. Onde tudo também pode acontecer. E pode ser que não chegue nem Lakers, nem Boston na final. Próximo jogo. Próximo jogo? Então eu vou falar de um e depois você vai emendar nesse time logo depois. Indiana Pacers e Charlotte Hornets. Hornets! Olha aqui, Gabriela. Nós viemos falar pela segunda vez de um integrante da família Ball. Ele seria uma banda... Qual o nome dele seria? The Balls? Lamelam na bateria. Lonzo na guitarra e no vocal. E Leângelo deve ser expulso da banda, porque ele não consegue unir, não consegue ficar com os irmãos. Leângelo não consegue acompanhar o ritmo. Não consegue acompanhar o ritmo. Que jogaço! No cocheiro. Não consegue, depois é isso. Lamelo Ball jogando demais essa partida. Ele mandando duas pontes aéreas pro nosso querido amigo Miles Bridges. Uma rebodank dele na cabeça do Saboninho. Que bola! Depois ele meteu outra dunk. O Lamelo está deitando no Charlotte. O moleque chegou bem mesmo. Temos que dar... Quanto quanto ele fez? 16 pontinhos ele fez. Ele não fez tantos pontos, mas ele foi eficiente em vários momentos. Lamelinho jogou demais. Terry Rozier importantíssimo, colocando umas bolas de três importantes no jogo. Temos que destacar aí do lado do Indiana Pacers. Miles Turner, Brogdon e Sabonis, sendo extremamente eficiente. O jogo estava ali, três pontinhos de diferença no final. O Michael Brogdon mandou uma bolinha de fora de três. Errou ali no bate-rebate, a bola acabou escapando e saiu para o Hornets. Pediram tempo, time-out e faltava um segundo pra acabar o jogo. E aí é muito legal falar isso do Lamelo. Vem toda a experiência. Isso é uma coisa que um veteraninho ali, ele já manja, né? E ele foi inteligente no seu primeiro ano de fazer essa jogada. Porque o Sabonis deu as costas pra ele na hora que ele ia sair. E o Sabonis deu as costas pra tentar pegar um outro cara que poderia pegar a bola, né? Essa foi a estratégia. E ele, muito inteligente, pegou a bola que ele fez. Tacou a bola nas costas do Sabonis. Era um segundinho só. Rapidinho o cronômetro estourou. Não deu tempo de ninguém pegar a bola. E vitória do Hornets. Parabéns aí para o nosso querido amigo Lamelinho. Já pegando o gancho aí, rapidinho. Vamos falar de outro jogo do Charlotte. Dessa vez contra o Milwaukee, que eles ganharam também. Só pra falar que eu acho que o Lamelo, ele vindo do banco, ele é muito bem aproveitado. Acho que essa é a grande sacada, sabe? Do time, porque ele chega com uma outra energia. Que acho que é o que você quer na hora que o sexto jogador entra, né? Principalmente um armador. Nesse jogo ele fez 27 pontos. Ele muda o jogo completamente. É visível. É o melhor. Sério. Ô, ele é muito bom jogador, sério. Ele é muito bom jogador. Esse moleque é bom de bola. Melhor da família bom, né? É isso. Já podemos cravar, né? Até o momento, podemos dizer que sim. Até o momento, é. Está sendo o melhor que... Fez uma... Estava dando a primeira temporada melhor que o Lonzo. O Hayward com 27 pontos. Teve uma dunk na cara do setor ponto que o Zeller meteu. Foi uma coisa absurda. Mas eu queria falar também do Milwaukee, que... As pessoas aprenderam jogado contra o Milwaukee, né? As pessoas já entenderam o que o Milwaukee faz. E aí, você vai lá e perde puxada, Tia Mildo. E perde estrategicamente, assim. Você vê que os caras sabem mesmo. Defender bem, sabe? Tipo, não deixar a bola em transição. Enfim. Então, eu acho que o Milwaukee vai sofrer essa temporada, hein? Vai sofrer essa temporada. Olha, estou vindo aqui buscar dados. Temos hoje, Philadelphia ali na Conferência Leste. Philadelphia em primeiro, com 15 barra 6. Brooklyn Nets, que vamos citar daqui a pouco, com 13 barra 9. E Milwaukee com 11 barra 8. Se a gente comparar aí as últimas temporadas da NBA, essa é uma temporada atípica, por vários motivos. Sempre alguns times já se destacavam logo de cara. E pelo menos um ou dois de cada conferência, eles saiam lá na frente e ninguém mais conseguia alcançar. Essa temporada está todo mundo mais parelho, todo mundo perdendo. Se você ver todos os times, a gente traz aqui no rodada, times fortes perdendo para times menores. Aí você fala, caramba. Mas é N fatores, é falta de ter pré-temporada. Tem todo esse desgaste por conta da pandemia. Acabaram a temporada em outubro do ano passado. Foi tudo muito corrido. Com isso, nós temos uma temporada diferente. E o Milwaukee, que é um time extremamente forte, que pelo menos aí nas duas últimas temporadas fez excelentes pontos, não vem bem. Não consegue, comete vacilos graves. Está vacilando demais. Está começando a estar em queda o Milwaukee. Espero que isso mude ao longo do meio da temporada. Nós já dissemos isso, que ao longo do meio da temporada regular para frente, a gente espera que esses times maiores estabilizem e comecem a não cometer essas gafes. Mas está perdendo. E o Hornets, enquanto isso, está ali. Comendinho ali, nas beiradinhas. Vamos falar em que posição o Hornets está? O Hornets está em oitavo hoje, com nove vitórias e onze derrotas. Nessas brincadeirinhas aí, eles estão ali garantindo a vaguinha deles para os playoffs. É, franco atirador. É ótimo. Não tem responsabilidade nenhuma. Todo mundo está assim, nossa, eu tomei o oitavo. Nossa, que máximo, entendeu? Não é isso. Vamos falar do jogo... Não, antes que a gente ia falar dos dois principais, só quero falar do Denver rapidinho, que o Jokic meteu quarenta e sete pontos e doze rebotes. O pivô. Career hype. Quarenta e sete pontos. Tá? Eu vi esse jogo, jogou brincando. Brincando. Esse cara, ele é futuro MVP. Se não for esse ano, está muito errado. Está muito errado essa NBA. Tem uma discussão aí, hein? Temos uma discussão aí muito forte com o Embidão, né? Embidão também. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Pelo amor de Deus. Tem que dar com o brilho. É o grande X, né? É o grande X da NBA, que o cara tem que manter isso aí agora até o final da temporada regular. Mas ele vem muito bem. Eu vou citar aqui agora, vou aproveitar a sua citação para falar de St. Antonio Spurs e Denver, que também Jamal e Okit jogaram muito essa partida. Jamal nos deixou um pouquinho preocupados com essa partida, porque ele saiu ali e foi ver se estava tudo certo com ele. Mas voltou, estava tudo certo. E o Okit terminou com 35 pontos e 10 rebotes. Mas o destaque aqui que eu queria dar é para o time do St. Antonio Spurs, que você acha que é um time que acabou. Mas na verdade ele continua vivo, como sempre, por conta de Popovic. The Rosam deitou essa partida 30 pontos e 10 assistências. E Pelle Mills também jogando muito. Então assim, um destaque aí positivo para o St. Antonio Spurs. E aquele destaquezinho ali também, que você acabou de falar bem do Okit. Ele também perdeu essa partida, mas foi muito bem também. Então ali, continuando a sua trajetória feliz e contente, caminhando com essa bela canção para o MVP. Tem mais uma citação, falta fazer uma citação antes de você ir para os dois jogos finais. Vai, Bruno. Antes de contar, antes de falarmos sobre a parábola do basquete. Eu queria falar bem, eu não tinha como não trazer isso. Minnesota ganhou uma partida, Gabriela. Tinha que trazer isso. A gente falou mal e eu fiquei me sentindo mal depois. Eu falei, não deveria me ser falado mal do Minnesota? É um time de bom coração? É um time de grandes guerreiros? Você está lá? O time de bom coração é, tipo, muito péssimo, né? Tipo, você tem um bom coração. Você gosta de mim? Você tem um bom coração. Ganhou do Cleveland, que é um time que vem muito bem essa temporada também. Temos que destacar aí toda a grande evolução do nosso querido amigo Cleveland Cavaliers, que está em sétimo na Conferência Leste. Destaque aí para André Drummond, com 25 pontos e 22 rebotes. O que Drummond está pegando de rebotes na vida foi o que o Westbrook fez de triplo-duplo numa temporada. Parabéns, André Drummond. Você está jogando muito. Está jogando muito. Estou muito contente com isso, mas não deu para você nessa partida, porque do outro lado nós tínhamos Edwards. Olha o garotinho surgindo aí. 23 pontos aí do lado de Minnesota. Parabéns, Minnesota. Estamos contentes. Ganharam. E era isso que eu queria falar. Pode contar agora a história aí do mundo do basquete, como a gente tem que respeitar o basquete. O basquete é um jogo engraçadinho, né? Ele é um jogo engraçadinho. Você acha que você está ganhando de 5 pontos faltando 7 segundos? Você fala, ganhei o jogo. No mínimo, eles têm que meter duas cestas. No mínimo. Assim, não tem como. E uma tem que ser de 3 para ganhar. Assim, não fodeu. E aí, tudo é possível, né? Nessa vida, tudo é possível. É maravilhoso. Então, eu vou falar de dois jogos. O Porsche contra o Chicago. O Chicago comeu bola. E aí, eu só quero falar que se tem uma pessoa que vai meter game winner, essa pessoa é o Damian Lilland. Não tem como não... Absurdo. Absurdo. Se tem uma aposta, é nele. Ele é absurdo. A bola que ele meteu, ele estava sem equilíbrio, Bruno. Ele estava marcado. Faltando segundos para... Meteu game winner. Portland ganhou. E aí, é triste porque não tem ninguém no ginásio, né? Mas tudo bem. E aí, eles comemoraram só eles, né? Tipo, é bizarro, né? Ele mete a bola. Mas vale todo o destaque, que primeiro ele meteu aquela... Eles estavam perdendo de seis pontos. Estavam perdendo de cinco, se não... Desculpa. Faltava, se não me engano, oito segundos para acabar. Ele veio e meteu uma bola linda. Linda! De três pontos. Com aquela bola que ele mete no meio da quadra. Ele meteu uma bola de três, linda. O Chicago foi sair com a bola. Aí, cometeu uma vacilação. Bola ao alto. Jogou bola ao alto. Bate, rebate, bate, rebate. Sobrou ali para o Demilene. Faltando... Isso com cinco segundos. Sobrou, ele pegou e ele fez essa bola aí. Ou seja, ele fez duas bolas de três. Impossíveis. Acabou com o jogo. A sorte da bola cair na mão dele, né? Tipo, eu sou jogador de Chicago. É tipo, gente, pode cair na mão de quem for. Menos o... E aí, a bola cai na mão. Tipo, é muitos deuses do basquete. Empregando de... Assim, vai, meu amor. Vai. Vai lá brilhar. Ele é muito bom, né? E assim, ele é muito... Ele é um cara extremamente preparado para esses momentos. E essa é o da hora do basquete. Porque muita gente deve ter desligado ali o jogo naquele momento. Porque viu cinco pontos. Oito segundos, só lá. Acabou. Não tem como. Esse jogo... Fim. Fim do jogo. Eu acho que tinha que ser a regra número um. Não, dois, velho. Essa. Nunca, nunca desligue a TV se está assim. Cinco pontos faltando cinco segundos. Três segundos. Não desliga. Vai até o fim. Regra número um de assistir um jogo de basquete. E antes de você citar o próximo jogo, que aconteceu a mesma história, eu quero só fazer comentários rápidos aqui. Como o Portland é um grande time. Como o Damian Lillard é um jogador excepcional. Como ele joga muito. Acho que aí nas últimas três temporadas. Ou quatro. Ele vem fazendo... Ele faz game winner. Assim, como se fosse que ele... Como se ele estivesse tomando um sorvete. Parece que é uma coisa simples para ele. Ele fala assim... Ah, quero tomar um sorvete. Quero tomar um picolé de limão. Porque está quente. E aí é como se ele percebesse uma bola. E ele chuta a bola de qualquer canto. E ele faz de... E ele mete bola, assim, com uma tranquilidade. Com uma facilidade, assim, game winner. A gente tem vários. Dá para você listar aí os melhores dele. Dá para você fazer, acho que, um... Pelo menos um top cinco melhores game winners do nosso querido amigo Damian Lillard. E eu quero citar aqui Chicago Bulls. Melhores Chicago Bulls. O que está acontecendo com você nos finais das partidas? Você mantém um jogo bom. E chega no final, você entrega para os nossos queridos coleguinhas, né? Para os seus adversários. Então, não faça mais essa vacilação. Precisa corrigir isso, né? Vamos corrigir isso aí. Porque vocês não estão com um time ruim. Vocês estão jogando boas partidas. Mas na hora do vamos ver, devo pegar aqui no... Pelo menos aí, eu lembro de cabeça, umas três a quatro partidas que eles entregaram o final. Tipo, eles perderam ali no detalhe. No finalzinho. Então, precisa arrumar isso, Chicago Bulls. Pode ir para o próximo jogo. Nossa, o Bruno deu um esporrinho aí, hein? Você que é torcedor do Chicago aí... Tome esse esporro. Eles vão concordar comigo. Porra, eu que estou... Eu estou vendo vários jogos do Chicago Bulls que estão vacilando. Gente, não tem como esperar muito do Chicago. Falei. Desculpa. A gente tem que entender. Depois de dez jogos, você tem que entender qual é o time. Está tudo bem, gente. Só não pode... Eu também acho. Só é nesses finazinhos aí que você... Não dá, né? Não dá. Vamos para o jogo da semana. O jogo Cassius da semana. Nets e Washington. Ontem, olhei, falei assim. Nossa, o Guilherme falou. Ó, acho que você pode falar amanhã, dependendo de como for. Acho que você pode falar de Denver e Utah, né? No caso, hoje. Beleza. Aí eu olhei e falei. Nossa, Gui. Nets e Washington vai jogar. Aí ele. Ah, pfff. Não vai ter nem chance. O Washington vai ter nem chance. Eu falei. Não, Gui. É a volta do Ashbrook jogando com os companheiros de time. Ex-companheiros de time. Coração abandonado, Gabriela. Coração abandonado. Exatamente. Duas vezes. Duas vezes abandonado. Exato. E aí o Guilherme... Tipo, eu falei. Gente, esse jogo... E aí eu acordei hoje de manhã. E aí eu olhei pela cara e falei. Mano. Aí eu desesperada pra achar a highlight. Meu Deus. Brooklyn Nets. O que está acontecendo? Quem está rindo disso é o Houston. O Houston que está voando. Houston que está ganhando. Que está sem esse peso da pessoa que não quer jogar mais no seu time. Está ali lindo. O Nets. Olha aí. Só não sei nem o que falar. Bom, é assim. Resumindo o que aconteceu também. Sete segundos pra acabar o jogo. Cinco pontos. Bradley Bill me mete uma bola no meio da quadra. Assim. Abisturda. E aí na posse de bola. Eu não consigo... Eu não sei nem o que aconteceu. Esqueceram de pagar a conta. A conta de luz. Esqueceram de pagar. E desligaram ali. Desligaram naquele momento. Naquele momento desligaram a luz do Nets. Fique bem replay em câmera lenta pra entender. O que que foi. Ninguém pediu tempo. E aí roubaram a bola. Tipo, roubaram não. O cara passou. O Nets... Não, mas o Nets saiu a bola toda torta. Aquela bola. Torta! Todo mundo perdido. Todos os jogadores... Estava todo mundo olhando pro lado. Assim, ó. Acho que eles queriam segurar a bola pra não... Pra, né? Pra, tipo, tomar falta. Aí eles queriam já fazer rápido a posse de bola. E aí... Que nada. O cara roubou. Passou pro Westbrook. O Westbrook meteu a bola de três na cara. Ganharam o jogo. É isso, gente. E ainda que o Brooklyn teve a bola da lateral. Com o Kairi andando. Deve ter dado uns 15 passos. Sem sacanagem. E não apitaram falta. O cara ainda errou uma bandeja livre. Ou seja, não era pra ganhar mesmo esse jogo. E se ganhasse ia ser vergonhoso. Fico feliz pelo Bradley Bill. Que está fazendo uma excelente temporada. E só tá tomando derrota na cabeça. O cara faz mais de 30 pontos do jogo. E quando vai ver o finalzinho lá do resultado. Eles perderam de 50. Os 30 pontos que ele fez não adiantou de nada. Então eu fico muito contente. Para o Bradley Bill. Segundo ponto. Vamos falar de Westbrook. Foi abandonado aí pelo nosso querido amigo Kevin Durant. O James Harden nem foi abandonado em Oklahoma. Porque o James Harden nem era tão destaque assim. Quando jogavam os três juntos. O James Harden foi ali tentar ganhar o seu destaque. Quando ele saiu foi pra Houston. Então ali em Houston ele foi muito mais bem visto. Como um franchise player. Mas o Duran. Nós temos aquela antiga história. Pra quem não conhece. Golden State eles estavam ganhando de 3. A um daquele forte time do Golden State. Nos playoffs. Tomaram uma virada de 4x3. Estava o Westbrook Durant no mesmo time. Depois dessa virada. Alguns meses depois. O Duran apareceu magicamente lá no time do Golden State. Abandonando o Westbrook. Logo depois o Westbrook foi para Houston. Jogar com seu antigo colega James Harden. E aí ocorreu o segundo abandono. Porque o Harden já falou dele. Não é que o Westbrook saiu antes que o Harden. Mas temos que lembrar que o Harden vem falando que ele queria sair. Há muito tempo. Então assim. Já foi o segundo abandono dele. Então isso está entalado na garganta do Westbrook. Com certeza. Eu tenho certeza que isso está entalado. Este abandono de colegas. 41 pontos. 41 pontos. É o poder da raiva. É o poder da raiva, Bruno. Mérito do Washington. Bolaça do Bradley Beal. Bolaça do Westbrook. Vamos falar do Brooklyn Nets agora. Você tem Kyrie Irving. Kevin Durant. E James Harden jogando no mesmo time. Você comete uma gafe daquela no final. Só que para mim. Ainda esse não é nem o problema. A gafe no final para mim. Beleza. Custou o jogo. Custou o jogo. Mas a gente tem que olhar o jogo como um todo. E eles tomaram mais de 140 pontos em quatro tempos. Olha o limite deles. Eles não podem tomar mais de 140 pontos. Ô Bru. O Gui passou aqui uma estatística para mim. que eles fizeram. Chama o offensive rate. Eles usam pontos por 100 posses. Eles fazem uma estatística. E aí no ataque. O Nets é um dos melhores times da liga. No ataque. E na defesa. Eles são o pior time da liga na defesa. Depois que o Harden chegou. Gente. Não tem como. Você tem que defender. Não tem como. Não tem como gente. Isso aí já está. Isso aí é. A gente conhece os três jogadores que tem. E precisa de gente que faz o trabalho. Firme lá. Não adianta de nada. Você fazer 130. Mas você toma 140. Você é o time que mais pontua. Mas você não tem que ser o que mais toma. Então assim. Eu acho que o grande problema do Brooklyn Nets. É esse. Não foi assim. O detalhe final. Aquilo ali foi o detalhe para resolver a partida. Mas se a gente olhar como um todo. Eles tomaram 140 pontos do Washington. Que é um time que está tomando pau de todo mundo. Então assim. Não foi que eles perderam. Eles tomaram 140 pontos do Lakers. Eles tomaram 140 pontos do Philadelphia. Não. Eles tomaram 140 pontos do Washington. Vamos aqui olhar aqui. Vamos pegar aqui a estatística. Aqui. Em último. Quantas vitórias tem o Washington? Vitórias? Quatro. Quatro vitórias. Três. Tinha três antes do Brooklyn. Então assim. Brooklyn. O seu ponto não foi ter errado o final. O seu ponto foi ter tomado mais de 140 pontos. É isso. Então Brooklyn. Melhore. Eles pegam o Clippers. Terça-feira. Melhore. É o que a gente falou. Vai jogar muito. Vai jogar muito. Vai ficar entre o primeiro e o segundo. Vai ficar entre o primeiro e o segundo. Só que quando entrar nos playoffs. Se pegar um time bem organizadinho. Está ferrado. Exato. Está ferrado. É isso. Nossa. Bruno. Que foda essa rodada. Toca aqui. Obrigada. Carol vai ficar felizona. Vai. Essa foi a rodada da NBA. Beijo, Tio Azeros. Deixa aí nos comentários. Se você acha que o Kit ou o Embiid vai ser o MVP. Ou se você acha que tem algum outro jogador que merece muito mais que eles. Se você acha que o Brooklyn está cometendo vacilações. E precisa melhorar nesse quesito defesa. Se você acha que o Lamelinho aí pode ser o Rookie of the Year. O novato do ano. Que está muito bem. Ou você pode falar qual o nome da banda dos Balls. Aí é um chateiro de verdade. Pensa se eles morassem em Goiânia. Olha que da hora. Como seria uma dupla seria Lons e Lamelos. Mano, nada. É que é Brasil, né? Seria Ballzão e Ballzinho. E aí eles iam mandar o sertanejão ali, ó. Música universitária e tudo mais. Ballzão e Ballzinho. Oh, Bruno. É muito bom. Ballzão e Ballzinho. Ia ser um sucesso. Arrasou. Arrasou muito. Gastamos os nossos dois minutos de bobeira que nós não gastamos. Neste rodada, Carolina, tem muito conteúdo. Neste rodada, nós não perdemos tempo. É. Conteúdo. Gastamos aí agora dois minutinhos pra falar de Ballzão e Ballzinho? Gastamos, mas tinha que ter esse comentário final. Foi útil. Foi muito útil. Foi útil. Então tá bom. É isso, Bruno. Até o próximo programa de baseiras. Tchau.